Amigo, Mochilink chamando pra falar sobre o... Hoje o Jota está lá no Fórum de Maringá, juntamente com o Nader Kalil. Daqui a pouquinho o Nader participa, porque hoje tem julgamento, um dos julgamentos mais esperados aqui em Maringá, que está acontecendo sem a presença do réu. Caramba, hein? Sem a presença do réu. Daqui a pouquinho o Jota Júnior vai falar sobre o caso do julgamento que está acontecendo no Fórum de Maringá. Mas antes ele quer falar sobre a situação da investigação, do caso daquele roubo da transportadora. Você ao vivo. Bom dia, Jota. Bom dia, Salsicha. A todos que acompanham o nosso Balanço Geral, temos novidade. Hoje nós procuramos a Polícia Civil aqui de Maringá, que está empenhada na investigação com duas frentes, Salsicha. Uma delas já apurando alguns suspeitos previamente identificados como possíveis autores desse crime e a outra frente, uma outra equipe, buscando mais pistas na transportadora e também ao redor da empresa com câmeras de segurança que podem ter flagrados criminosos chegando ou deixando aquela região. A novidade é que o segundo carro que foi roubado pelo grupo acabou sendo encontrado. Na noite do crime, ou na manhã seguinte, um dos veículos levados, que era inclusive de um funcionário, foi localizado em Marialva. O outro foi encontrado aqui na região do Maringavélico, na rua Castro Alves. Encaminhado à delegacia, ficou apreendido e já foi submetido à perícia. A equipe técnica da Polícia Civil coletou várias digitais que estarão encaminhando essas digitais para o confronto com alguns suspeitos, como eu disse antes, já previamente identificados. Então nós temos uma reportagem que hoje nós vamos explicar melhor as investigações em torno desse caso. E outro detalhe, Salsicha, os produtos ou a quantidade do que foi levado pode ser bem menor do que foi divulgado inicialmente, viu? E nós vamos explicar o porquê. Aí o Jota já está acompanhando essa situação, a Polícia Civil está no caso. E esse veículo aí, que foi apreendido, utilizado, ele está meio preto assim, porque foi colocado ali o material para pegar as digitais dos elementos que estiveram no veículo e quem encostou a mão no carro também. Então agora se compara com as informações, principalmente nos bancos de dados do estado do Paraná e até do Brasil, para tentar identificar quem é que botou a mão nessa maçaneta, quem foi que abriu a porta, quem é que dirigiu o veículo. Será que está no banco de dados da polícia? A polícia consegue saber com essas informações sobre quem seria o integrante da quadrilha que deixou a sua digital? A polícia está no caso na investigação e daqui a pouco o Jota Júnior volta com outras informações aqui no programa. Vem comigo, vamos voltar ao...